Tá mesmo no outro? Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Não é lá? Não. Não precisa sair, será? Ele tem caminho certo? Ah, ele tem caminho certo? Aí vai? Aí vai. Aí chega no caminho e ele vai. Ele não consegue entrar de ninguém. Se dá pra gravar, pegue a segunda saída. Ele ficou bravo e não quis jogar mais. Será? É o original, mas... Não. Ah, mas dá raiva, né? É que... Não é? É, mas é estranho, né? É. Não, é só procurar, digitar lá, acompanha os coleguinhos. Então, mas eles não conseguem se conectar, não. Hoje... Aliás, eles falam que nenhuma data de incêndio, né? É, então tem que benzer. É, então tem que ver o notebook dele. Benzer, o notebook dele. Benzer. Mas o notebook dele é ruim, não é ruim, né? É. É. Porque é memória... Ah, porque... É memória de memória. É. É legal que sei que não faz o notebook. É, então tem que ver o notebook dele. Aí não roda muito. É. O que eu uso, né? É. Leio. É, mas eu desinstalei o notebook. Acho que desinstalei, né? O que é isso, Lu? O que é isso, Lu? O que? Vou botar. Boa aí. A gente vai botar, pode botar. Ixi, ela não tá voando. Bora, Dani. É, tô indo, mas tá difícil, sabe? Ih, acho que ela não caiu. Ih, acho que caiu. Caiu porque ela saiu voando aqui, né? Ixi. Aí não tem que ir pra gente, né? Locais. Eu coloquei o Ford, caminhão da Ford no Pro Mods. Ford? É. Aqui, com a foto, com a Ford. Ah, é bem bonitinho, até gosto aí. Hã? Bem bonitinho, gosto aí. Mas você também? Não, ele é igual ao Renault, certinho. Aí eu também coloquei motor de 1500 cavalos. Eita. Só que no Ford não pega, no Renault pegou. Ah, ah. No Renault, ele passa de 200 cavalos por hora, né? Caramba. Ixi. Agora assim dá vontade de jogar com o Renault. Ah. Posso voltar fazer online, né? Quer dizer, o comboio lá no Pro Mods. Eu baixei aquele mapa que eu mais colocou no Discord. Ah, o... Aquele tipo de post. Sim. Já baixei, já testei. Certo. É mó leve aquele mapa. Sabe por que ele é leve? Porque ele não tem muito desenho nos campos. Eles colocam umas árvores grandonas, beirando a estrada, e da câmera zero você vê que está tudo sem desenho dos lados. Mas quando você anda assim, é normal. Já cidades bem feitas. É, eu achei melhor que eu ia errar. É, mas bem feita. É que é... American, né? Os vizinhos já são melhores. Aí eu fiquei jogando na tarde lá no... Hum? Na American. Na American. Ah, mas a gente estava lá jogando... Eu e o... Ah, é que foi... Acho que você entrou depois. Não, eu entrei... Era... 4 horas de 5 horas eu entrei. Ah, é. Joguei das 5 até... Até... Até 7 horas, sim. Ah, tá. Nesse horário a gente estava no... No EA. Estava eu, a Luia e o Marcos. Só que nesse mato aí... Fala, Dani. Fala, Dani. Não, não. Ela caiu de vez, né? Porque sumiu. É, agora caiu no... Acho que deve ter acabado na luz alguma coisa, né? É. Na rotatória, pegue a primeira saída. Diga, Gil. Diga, Gil. Estou aqui na frente. Escorreu, hein? Estou aqui no EA... No EA... O EA... O estado da Montana não tem nenhuma cidade. Ah, não tem? Não. O peixinho aqui. Montana não. Qual que é o novo mapa que vai sair? É Montana que vai sair? Na direita. É Montana. É Montana e depois de Texas, parece. É a ordem. O Montana não tem nenhum... O Montana não tem nenhum... O Montana não tem nenhum... Não tem nenhuma cidade. Achei estranho isso aí. É a única... É a única estrada que não tem porra nenhuma. Já o Texas tá cheio de cidade. Texas. Na rotatória, pegue a primeira saída. Estala e já começou a rodar. Mantenha-se à direita. Saia agora. E aí, Gil? Essa semana foi ficar lotinha, cinema? Não. Nada. Que boa, Gil. Que boa, Gil. É a semana que vem. Ah... Isso aqui. Ah, agora eu lembrei. O Marcos eu acho que não ia entrar porque ele ia... No tempo. Hoje? Hoje aqui. Então... Era ontem, não era? Era. Aí ele falou que não foi que tava frio. Não sei. Aí o pessoal iria hoje. Aí ele falou que talvez eu iria entrar. Ah... 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 Ok. E vai aonde isso semana que vem, Gil? No cinema. No cinema. Vai lançar um novo filme do Buzz Lightyear. Nossa! Só que aí é só ele, né? É o Doctor of Story. É só o Buzz daí. Olha aí, Gil. Ah... É a história dele, como ele começou e tal. Ah... 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 Você vai dar uma reta fixa, hein? Deve estar. Eu acho que é. Não, eu tô achando que é Disney, hein? Não, eu tô achando que é Disney, hein? Será? Isso aí é bom. Ah, é um dos dois. É um dos dois. Ah, eu acho que é fixa porque tem aquela... A lâmpada... É, a lâmpada, a lâmpada. Ah, é a lâmpada... Ah, é a lâmpada... Ah... Ah nos Toy Story tendo em exemplo, ainda mais, né? Eu sempre ando no limite da velocidade aqui. Tá chifado, Gil? Não, aqui não. Só no ProMotos. Só no ProMotos. Ai, caroço o batinho, velho. Tá chifado, mano do céu. Tá com oito? Bate feio. Depois vocês veem. É, oito quilos, oito e pouco. Não, tá dando. Dá não, só 11%. É, acho que acabou a luz. É, acho que acabou a luz. É. É, acho que acabou a luz. É. 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 E aí, tá pronto os caminhões de amanhã? Então, a gente acha que é melhor fazer um aqui também Aqui no voo Fazer aqui no normal, né? Ah, no voo É, no normal ou vai ser no EA? Tem que avisar um pouco E foi o Stone soloquinha Tem que avisar o pessoal Se vai ser vai a aula ou vai ser no normal Vem que seja no normal por causa do mar Eu já fiz meu Que nome de carro Pra pior ele entrar aqui Eu já fiz o meu caminho Vou... Vou chegar a minha vez Ó, pode ficar a sua vez Eu acho que é bom fazer uma propagandinha aí do de amanhã Ô, Gil Você parou? Isso Ô, Gil, Gil É forte, Gil, mano Agora que eu cheguei Tem que trocar a partilha do freio, hein? Tá desgastado Agora tem que trocar o caminho inteiro Nossa, tem uma van pra custar bem Não é forte É, mas a van é um meio cor de vinho, né? É Que bom o Freud Eu já fiz tudo aqui Já? Já É, filha Ferrou É, terminou? Não Quase Tava coisa na contra-manda Vem, gente, jogador Não tem que grande Porque... ia dar cinco por cento que eu faço, eu falei que virou rale mas é que é um rale é um rale virou, virou, virou o que que aconteceu? to vendo de bom virou 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 O meu rio já saiu lá da frente. Olha aqui minha boca, olha aqui meu caminhão, olha aqui eu liguei. E aí, ué, você ficou com a boca pegada lá para dentro? Hã? Você ficou enganchado aí. Olha o que dano no meu caminhão. Nossa, meu. Ficou enganchado aí. Quebrou a mandíbula. Quebrou a mandíbula. Eita, Guil apareceu na minha frente. Nem deu dano aqui. Não? Não. É, deu um pouquinho. Só que eu bati abaixo do chão. Não, na carga. Não, na carga. A carga tá zero. E essa ráguia aí? É, é a Fenix. É a Fenix. É a Fenix. Galinha, galinha. Olha isso aí. Galinha. 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 Galinha, eu vou fechar. Nossa, que marco mal feito ali. Aonde que aqui é bem feito? Será que dá pra colocar o EA e o ProMod junto? Pode chegar amanhã Imagina o tamanho do mapa que vai ficar É Preciso levar o pendrive com o ProMod Ah, é Deixa instalado também Isso do ATS O ATS vai ficar rapidinho É, aquele é o 300 e poucos Pega Apesar não é o ProMod Não, o ProMod é pegar por causa do servidor lá É, então, né Ó, saiu agora Muito condicionamento É Precisava de ficar mó leve Ficou mó leve Baixava 120kb Meu Deus Ó, hoje meu FPS tá 50 Ó Tá bonito, hein Será que eu vou baixar um mole aqui pra ti Não vai ligar o Giroflat Já tá ligado Ai, tá vindo a Alphan Nossa, mó trânsito aqui Não dá pra ultrapassar não Ai meu Deus O que isso tá fazendo? Eu passo só pelo mato Pelo matinho é mais gostoso Ai, gente Peguei um atalho no mato É, amor Esse mato laranja aqui Coisa horrorosa É É A terra aí Nossa A terra A terra ferrujou Olha É Essa que é a Nura Hahaha É É É É É É É É Comboio É Comboio que vai pra Nosso Senhor de Aparecidos É Cheio de Romeiro Cheio do que? Romeiro Não é Romeiro que fala Nossa, é bem com quanto ônibus Nunca vi isso Você já viu na dupla? Você vai me passar, Cass? Você não vai passar? Onde vai? Não, perdi velocidade Ah, agora eu também perdi, mano Tá vendo a discussão mesmo? Cheio de Romeiro indo pra aparecer Já? Já Parece Caramba Quanto Não ia passar? Olha lá, parou, parou Fica aqui Causou aqui Aí, parou Eu não vi nada Eu só nunca vi tantos busões É Ixi Eu não vi nada Tá vendo? Não, não, não Não Eu não vi nada Mas eu não vi nada Eu não vi nada É Ah, e fora! Mostra e clave, mostra e clave! Nunca chega, meu Deus! É... Eu não vejo a viagem aqui Eu vou fechar aqui Mas não vou passar Tá lindo, pode ficar passando Tô vendo ninguém Tá vindo ou pode ir? Tá vindo Nossa, que estrada é essa? Nossa... Olha aqui, desce Não, aqui na frente Ah, é... É danado Danado Tá rachado Oxi Opa, curvinha Não treme, não faz nada É, curvinha, curvinha Ixi, o Gil bateu Cuidado aí, o Gil bateu 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 E o Gil bateu O Gil bateu O Gil bateu Nossa, que distância Essa escrava Bem mal Opa, segura, segura Onde você tá ali? Não, esse aqui na frente Não, esse aqui na frente Ah Oi, segura, segura Nossa, que dá até um monumento aqui No Rio O Gil bateu O Gil bateu Não, esse aqui no Rio O Gil bateu Não tem Segura, segura, segura E acabou a estrada Ué 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 O que é 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 pra cá Ué 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 Estreio, né? Estreio, né? Estreio, né? Está fechado É obrigatório passar aqui É, e está fora do mapa E está fora, é Caracas Cuidado E era aqui com desvio Parece a estrada pontilhada Ela desbloquece Né? Está tremendo Está lá Parece um capimante Aqui Oi Ah, voltamos Ah, ela desviu mesmo Que legal O risco está fechou aqui Opa Olha o risco está vendo Está vendo aí Estreio Estreio Meu homem Meu homem Que diferente Diferente, não é? É diferente Ah, é porque tem um avião ali parado na entrada Sério? Vocês não viram aí? Um avião pegando fogo ali Não é? Não é? Não é? Não é? Sortei na piscina Eita Eu bati na adanha e voei O rimo Tentei sacanear a adanha Mas eu me sacaneei Não é? Não é? Não é? Não é? I não é? Não é? Não é? Não é isso os vinhos da... porque ela tava na minha frente, sabe quando começa a voar? Ah... Parece que quer que ela fique em cima. Eu sou nada que não soube de filme. Pois é. A volta, desculpa. Ah, não é você! Não, não. Eu tô pulando a frente. Poxa, não pensei que é você esse cara escuro aqui. Eu posso ficar dentro? É, isso aqui é a carreta 1. Olha como eu só olhei atrás pra quem tá revendo. Air 4. Ih, atolei, atolei aqui. Atolou? Tá vindo, gente? Agora tá vindo. Ah, mas eu não sei que tá bem longe, né? Também tá longe. A gente tá indo. É só que o carro. Pode fazer? Fui. Fui. Tem quase casa. Tem quase que não comprei nada pra casa e comprei uma paçotinha. Amor. 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 Cadê? A minha bomba é de comida. Perdoa mesmo. Não me gusta. Não. Sério? Noites. Tá bom. Amendoim. Adoro passar aqui. Putz, ferrou. Ó, tem oficina aqui. Eu vou aproveitar pra parar que eu ferrei tudo aqui, ó. Tem uma oficina aqui dentro. Tem? Vê no caminho. Nossa, eu vou ter que ir porque tá tudo lascado aqui. Recalculando no caminho. Opa. Do outro lado? Ah, é. Do lado esquerdo. Ixi, será que o combi tem que dar pra virar aqui? O porto é suficiente. Abre mais, abre mais. Abre mais, abre mais. Ó, abriu demais. Pegou. Agora eu tô enxergando nada. É, porque tá em cima. Dá reto. Vira um pouco pra esquerda agora. Não, não. Pro outro lado, pro outro lado. Pro outro lado. Pro outro lado? Aí, aí. Bem reto, bem reto. Pra trás. Reto pra trás. Ah, é pra trás? É, tem que abrir mais. Agora tudo pra esquerda agora. E pra frente? Isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, Gil. É que eu rebaixei o caminhão. Eu rebaixei o caminhão e pegou embaixo. Deixa eu comentar o meu. Ah, eu já vou abastecer. Encher o tanque. Nossa, olha o que eu vou fazer. Acho que vai fazer o velho. Ah, mas... Vai dar? Acho que nada. Vamos aproveitar pra abastecer aqui. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Se você levanta a suspensão, consegue passar aqui. Você não configurou os seus botões. Calculando uma nova rota. Parece que você parou fora do espaço. Não, 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 não. Essa é a gente. A porra, a Dani parou. A Dani lavou. Batei nela. Laguei, vixe. Aham. Deu uma travada aí na frente. Tô louco. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Reginaldo. Opa, boa noite. Oi, amiguinho. Acho que eu vou frear, Cass. Vai não. Tchau. Eu vou ficar até aqui do lado, Tchau. Tchau. Agora já era. Agora já era. Fech. Tchau. 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 Tá fazendo o Gil no mata. Pelo mata. A cobrinha dele escolher. Ela bate na árvore. Não, são cobrinhas todos controladas. Oi, tá perigoso o motorista. Parece uma cobra velha. parece que ela é minha alca doida não sei nada parece que ela é minha alca doida parece que ela é minha alca doida essa cheira da terra como é que você está aí? 230 no alcance que lente nossa que retão aqui parece que ele saiu no volante é uma machinada oi 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 eu estava fazendo uma palhaçada aqui sem segurar o volante eu comecei a sair mato é me imitar é olha olha meu caminhão está todo de alinhamento balançamento vixi agora não dá para passar cuidado está trânsito aaaah já era é olá é falta é é é oi é é é Deixa eu sair Não, deixa eu sair logo na frente do Gil A gente sabe como é, né? Vai na frente Ué, o Reginaldo Cruz parou? Ué Saiu Vamos ver o problema do Chico Olha, amiguinho Esse aqui é alguém que estava entrando aqui no posto, que é o bote Que estranho, o bote entrou e saiu do posto Ele queria sair já Nem parou Parece um mapa É, parece um mapa É o bote do menor O menor botou uns botes aqui para pintar o mapa Pô, não é o menor esfarçado É, vai subir, né? Se eu estiver furando online, parei isso É E a gente esfarçado de bote Só para trocar o bote É Eita Já quase passou Estão chegando Estão chegando Nossa, que engraçado essa empresa aqui Olha, tem um cemitério aqui Acabamos É A esquerda ali Nossa Nossa O primeiro é a Tinha um cemitério em que você passava a noite Aí aparecia a fantasma Voando Ai, credo É, vai assustar o pessoal Não toma chuva, né? Não, aqui não Aparece Aqui não Na real Ah, na vida real? É Tá fechado Tô louco Gil, como que você virou assim? Eu ganhei imprudente Não, quando termina ele vira Sozinho Quando der a carreta própria Mentira 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 Tem que terminar aí nessa É Deu tempo Ainda sobrou Sobrou tempo Pra mais uma curtinha Oito Dez para as nove Deixa eu pegar aqui então O mesmo caminhão Vamos ver aqui De 1.500km Tá bom? Tá ótimo Tá ótimo Perfeito Aqui ó Vamos levar cenoura Só três